Maria de Nazaré E meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo intergeu Senhora e Mãe do Céu Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você e ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou E o sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Maria que só viveu A CIDADE NO BRASIL